Olá, olá, galera! Que alegria estar aqui com vocês novamente no podcast Família Saudáveis. Vocês já estão vendo que temos uma presença ilustre aqui hoje, mas antes, peraí, quero pedir a você que, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, comece a nos seguir nos nossos podcasts, a acompanhar de tudo que tem por aqui, a gente sempre está falando para solteiro, casado, esposa, marido e criação de filhos, tem tudo desse universo para quem quer ter uma família saudável. Então, se você também não nos segue nas redes sociais, nem eu, nem o André, nos siga lá, Esther.LaraGalina e André Galina. Então, é isso, gente! Estou aqui hoje com a senhora Abigail Queiroz, senhora que agora está casada, a minha gente! Olha aí, Brasil! Está casada há uma semana! Olha aí, Brasil! Abigail, é um privilégio ter você aqui com a gente hoje. E, bom, a Abigail, a gente é uma amiga de alguns anos. Quantos anos, Abigail? Sete, vai fazer oito já. Sete anos, olha, encerrando o ciclo já. Uma amiga de sete anos, nós somos extremamente companheiras, estamos quase todos os dias juntas e ela dá aula para os meus filhos, trabalha comigo na associação, na igreja, então a gente está aqui junto e misturado. E é muito bom ter a Abigail aqui, eu quero que hoje ela compartilhe um pouquinho da história dela, né? Daquilo que Deus fez na trajetória dela, de tudo que o Senhor tem feito, né, Abigail? É tão lindo ver aquilo que Deus tem construído na sua história, o que Deus tem feito. Eu sou a primeira a me alegrar demais, a vibrar e emocionar cada momento, cada conquista, cada passo que o Senhor tem feito você dar. E hoje, como tema, nós colocamos Descomplique Sua História, porque acho que essa é a marca da sua vida, né? É o descomplicar a história. E antes de passar a bola aqui para a Biga, eu quero dizer que não importa a maneira, né, Biga, como a nossa história começa. Sim, sim. E eu vim de uma família pastoral, uma família dentro de moldes, né, bíblicos, um pai e uma mãe que amam o Senhor, que sempre me ensinaram o caminho do temor dessa entidade. Apesar da minha família ter vivido também muitos conflitos e muitas questões, que eu também quero compartilhar um pouquinho a respeito disso hoje, a gente viveu ali situações difíceis. Minha mãe, quando se casou com meu pai, ela já tinha dois filhos, né, de outros relacionamentos, uma mulher que não conhecia o Senhor. E meu pai adotou esses dois filhos. E depois veio eu e veio o Daniel, que somos os mais novos. Primeiro o Daniel, depois eu, eu sou a mais nova. E nós passamos também por muitas questões familiares muito difíceis e desafiadoras. E por isso também, por essa configuração familiar diferente. E a minha mãe, qualquer dia, vou trazer ela aqui quando ela estiver no Brasil pra compartilhar da história dela. Mas ela tem uma história linda de superação. E eu acompanhei muito desses conflitos também. Mas a verdade é que eu venho de uma família, de um pai presente. Eu sempre tive um pai que todas as semanas saía comigo. Eu me lembro que minha mãe tinha um culto às terças-feiras que ela fazia na nossa igreja, um culto de libertação e tal. E meu pai ficava comigo e com o Daniel, que éramos os mais novos nesse dia. E era um dia nosso. Então, esse dia trouxe muitas marcas na minha vida, né? Positivas. Era um dia que a gente saía, ele levava a gente pra restaurantes, pra churrascarias, pra jogar boliche. E ele sempre fazia a questão de reforçar o quanto eu era uma princesa, o quanto eu um dia iria me casar, que ele me levaria ao altar virgem. E foram diversas marcas ao decorrer da minha história. Mas, infelizmente, eu sei, Biga, que essa é a minoria das moças hoje em dia, né? É exceção. É exceção. Que tem um pai presente, um homem de Deus, né? De caráter. Meu pai é a exata expressão de Jesus, né? É um homem carinhoso, amável, né? E eu sei que é a minoria das moças. Então, por isso que hoje eu escolhi trazer alguém que talvez a maioria aqui vá se identificar, né? Pela história. Ou talvez você se identifique com a minha história. Não sei qual história que você se identifica aqui hoje. Mas a verdade é, né? Ontem nós estávamos aqui em casa jantando e eu falei isso pra Biga. Eu falei, olha que incrível. A minha história começou de uma forma, a sua começou de outra forma. Mas as duas histórias hoje têm vivido a mesma coisa, né? Nós duas temos desfrutado das mesmas bênçãos de Deus, visto os mesmos milagres. Então, e não importa a maneira como a nossa história começa, né? Mas sim as respostas que nós damos diante delas e como nós vamos trilhar esse caminho. Então, Biga, eu quero pedir que você se apresente um pouco. Quem é a Biga Hill? O que a Biga Hill faz da vida dela? Já dei aqui um spoilerzinho, mas você fale mais isso com a gente. E que você compartilhe também com a gente um pouquinho da sua história, dessa trajetória aí desde a sua infância, como que você foi criada. E depois a gente vai falar também um pouquinho hoje desse casamento, gente, que foi o casamento do ano! Babadeira! Confusão esse casamento, mas depois a gente fala. Um acontecimento, como diz Thaís. Um acontecimento, como diz a senhora Thaís, que ela é seguidora aqui do podcast, ela vai ouvindo. Você tá nos ouvindo aí, né, Thaís? Você comenta aqui se tiver ouvindo, viu? Mas é isso, Biga, obrigada por estar aqui e vai que é tua. É, eu que agradeço de verdade por estar aqui. É muito, muito, muito especial pra mim. E justamente por conta desse aspecto que você falou, por saber que quando a gente compartilha da nossa história, várias pessoas que hoje estão na mesma situação, é como se fosse uma luz no fim do túnel. Elas falam, uau! Então, peraí, se minha história começou complicada, eu posso descomplicar ela pra viver o propósito de Deus. Então, gente, hello! Meu nome é Abigail. Hello, hello, como diz a Esther, que é o jargão dela. Meu nome é Abigail, eu tenho 25 anos. Hoje eu sou pedagoga e eu sou apaixonada pela área da educação, pela área social. A gente trabalha junto na associação, como a Esther já falou, com crianças em vulnerabilidade social. Amo a causa da família desde sempre, mesmo antes de ser casada. Eu sempre gostei de estar perto de famílias, de estar envolvida de alguma maneira. E a educação é algo que liga muito com a família e por isso que é uma das minhas paixões. E a família da Esther é uma das famílias que me fez acreditar que família era possível. Eu, quando cheguei aqui, eu cheguei com muitas marcas, muitas questões, muitos processos a serem vividos. E eu acho que o maior instrumento de cura pra eu viver o que eu tô vivendo hoje foi ver a família da Ted perto. Porque quanto mais eu via como que era o casamento saudável na prática, a criação dos filhos, que não é isento de problemas... Não! A amiga viu vários! Mas mesmo dentro dos problemas, a gente conseguia enxergar a Deus conduzindo tudo e um homem e uma mulher respondendo a Deus. Então, tá hoje no podcast de família saudável com a família que me inspirou a um dia ter uma família saudável. É muito, muito, muito especial. Então, de fato, eu que agradeço não só por estar aqui, mas por ser a família que me inspirou a viver o que eu vivo. Amém! Gente, vamos lá. Não tem como eu começar a falar da minha história sem falar da minha mãe, né? Porque minha mãe aí que é a grande chave de tudo que eu vivi e que eu tenho vivido ainda. Minha mãe nasce no contexto de pobreza e os pais da minha mãe, eles nascem num contexto de racismo muito forte. Então, a minha avó, branca, do cabelo liso, enorme, se apaixona pelo meu vô negro. E quando a família descobre, eles têm que fugir e começar a vida do zero de novo. Então, já começou tudo conturbado ali. E aí, como eles tiveram que se mudar e etc, eles acabaram tendo nada, né? Nenhum recurso. Então, minha mãe já nasce nesse contexto de pobreza extrema. Quando ela completa 12 anos de idade, a minha avó falece com câncer. Quando foi ter um filho, várias complicações. E então, minha mãe perde a mãe dela aos 12 anos de idade. E isso já foi um boom, assim, na história da minha mãe. Eles eram em 12 irmãos. Então, imagina a complexidade que era ali perder uma mãe nesse contexto. E a minha mãe, ela tinha ela e mais uma irmã só. E acabava que só tinha homens na casa. Então, todas as questões que uma mãe traz ali, ela perdeu esse processo. E aí, ela conta, eu acho isso bem marcante, que ela parou os estudos na época. Minha mãe é apaixonada por estudar. Eu vou contar aqui um pouquinho mais disso. Ela parou porque ela falava que quando ela ia para a escola. E todas as crianças, uma mãe ia buscar e a dela não ia. Isso dilacerava o coraçãozinho dela. E aí, ela parou os estudos. Então, ela parou os estudos. Começou a trabalhar em casa de família. Correr atrás da vida. Quando ela completa 17 anos, meu pai chega na cidade. E meu pai era totalmente uma realidade diferente da minha mãe. Meu pai era de família mais burguesa, branco. Minha avó, que faleceu há pouco tempo, tinha o olho azul. O oposto da história da minha mãe. Na época, ele trabalhava na Volkswagen, tinha uma renda muito boa. Enfim. E minha mãe se apaixona pelo meu pai. Meu pai também se apaixona por ela. Histórias de filme. Histórias de filme. Ela conta que ele era, até hoje, ele é altão, assim, bem imposto. Fala muito bem, muito inteligente. Só andava de social. Imagina, ela falou, não, é agora a redenção da minha vida. E ela conta que ela parou e fez esse raciocínio. E pensou assim, olha, todo mundo fala que tem dois jeitos de você arrumar a sua vida. Ou você vai pra igreja, ou você casa. E naquela época, ela falou, não, então eu vou casar. Porque é o que mais me cabe na situação, já que tem aí o José, que é o meu pai. Minha mãe se casa com o meu pai. Eles têm um, dois, três filhos. Que eu vou gostar de ter filho naquela época. Só que, obviamente, minha mãe não era cristã. E meu pai também não. E ele já vinha com essa inclinação maior às coisas erradas. A minha avó, quando minha mãe casou com o meu pai, minha avó era extremamente racista. Então, ela humilhava, ela falava que ela não ia ser feliz, que ela não aceitava ela na família por conta da cor. Então, toda a história dos meus avós se repetindo de novo, na vida dela. Então, imagine, perdeu a mãe, esse contexto de extrema pobreza, essa falta de validação da família por parte do meu pai. Mas, ao mesmo tempo, ela fala que ele era um marido muito bom. Cuidava bem das crianças, trazia sustento pra casa. E minha mãe vivia ali pra cuidar dos filhos. Quando o meu pai, quando tá, acho que no quarto, o filho é, no meu irmão, que vem depois de, veio antes de mim, né? Eu sou a última, que eu sou a caçula. Ele começa a se envolver com exportação e importação. E nisso, obviamente, tinha muitas coisas ilegais, como droga. E o know-how ali de amigo deles era esse know-how de pessoal que usava mais por esporte. Não era essa coisa de ser dependente, né? Esse contexto. E aí, meu pai, então, decide começar a experimentar nessas reuniões com esses amigos. Começou ali como um hobby, né? Uma brincadeira, até, talvez. Uma brincadeira, só que ele tinha tendência à esquizofrenia. E ele desencadeou a esquizofrenia, assim, de uma forma absurda, que ninguém reconhecia ele, minha mãe, todo mundo, enfim. Mas a minha mãe, por ali acreditar muito no casamento, ainda tentou internar ele uma, duas, três vezes. Até então, ele era um marido presente, bom. Sim, não maltratava, nem nada do tipo. Tanto que minha mãe nem precisava trabalhar, porque ele dava conta de sustentar. Os meus irmãos mais velhos têm memórias dele muito boas. Ele tinha cavalo, então, dele andando a cavalo com as crianças. Era um homem bom de moral, mas que não passou pela cruz, né? Sim. E aí, quando ele desencadeia, então, essa esquizofrenia, minha mãe interna ele algumas vezes. E a minha avó, né? Que tinha toda essa questão familiar com a minha mãe por conta da raça da minha mãe. Ela pega e tira ele. E tira ele todas as vezes da clínica. E aí, cada vez a esquizofrenia dele foi ficando pior. Até o ponto de ficar agressiva. E aí, quando ficou agressiva, a vida da minha mãe virou de ponta cabeça, porque ele começou a maltratar muito, a espancar. Fazia coisas bem cruéis. Nisso você já tinha nascido? Ainda não. Ainda não. Tava no meu quarto irmão. No quarto filho, isso. E aí, ela começou a espancar tudo. Aí, minha mãe conta até essa cena bem engraçada, que ela fala que a última vez que ela tentou internar ele, quando saiu, ele prometeu que ia mudar de vida, que ia se tratar, tudo. Aquela história toda. E eles foram pra uma última chácara que ele tinha em Suzano. Só que aí, passa um tempo, minha mãe começa a ver os movimentos, tudo ali. Quando foi ver, tinha plantação atrás da chácara. Tava envolvido no rolo tudo de novo. Ele sempre foi um homem muito inteligente, né? Mas a doença acabou com ele. E aí, foi essa última vez que minha mãe internou, tirou ele, e aí ela engravidou de mim. Nesse meio tempo que ela engravidou, ela se converteu. Ela conheceu a Jesus naquelas igrejinhas, aquela cena bem bonita, tá passando num culto, alguém entrega uma palavra. E ela fala que quando ela teve luz do que era Jesus, do que era a vida com Deus, ela teve uma experiência muito genuína. E ela orava todos os dias e falava, Deus, você sabe que eu preciso usar desse dinheiro dele pra sustentar os meus filhos. Mas o meu maior sonho é ter um dinheiro limpo e honesto e viver uma vida feliz e em paz. Então, me tira dessa situação. Mas eu acredito no casamento também, que é uma vez só. Mas ali num contexto que tinha todos os motivos. E quantos motivos ela não teve, né, Biga? Pra ou tirar você, ou... Enfim, não querer essa filha, né? Olha a situação, né? Sim, todos os motivos. E aí ela conta que quando ela ficou grávida de mim, era uma época que ele estava absurdamente agressivo. Então, ele algumas vezes quis que tirasse, bateu algumas vezes muito forte na barriga, toda aquela situação ruim. E aí, acho que é o fato que mais me marca da minha história, que minha mãe conta que um dia ele muito, muito, muito doido, mesmo assim, fora de si, ele pega o... Esqueci o nome, mas a parte de trás da arma, né? E vem pra cima dela com tudo e grita, essa criança não vai nascer, eu vou tirar essa criança de você, eu não quero ela. E minha mãe conta, assim, que foi um milagre sobrenatural, porque ela estava encostada perto daquelas camas de madeiras antigas e era encostada na parede. E na hora que ele veio com tudo pra dar a apunhalada na barriga, minha mãe conta que milagrosamente aquela cama foi pra frente e ela conseguiu passar correndo e escapar. E fugiu pela janela, pegou os meus irmãos e foi embora. E aquele dia ela falou que decidiu no coração dela, ou ele vai me matar, ou ele vai matar a minha filha. Então acabou e eu tô indo embora. Mas indo embora com o quê? E pra onde? Meu Deus, meu Deus. Não tinha nada. E aí por um milagre também, um amigo que era do meu avô consegue um apartamento de CDHU pra minha mãe e ela vai pra lá. E começa tudo do zero. E aí foi essa fase muito difícil pra ela, porque ela trabalhava passando roupa, trabalhava de faxineira, tinha três empregos, esse monte de filho pra criar. Só que minha mãe é muito raçuda. E aí ela foi pra cima, sem dormir. Fez o ensino fundamental, depois fez o ensino médio, depois fez técnico de informagem, depois terminou psicologia o ano retrasado, e agora tá terminando teologia. Gente, essa mulher, meu Deus. Então ela é demais. E ainda tem gente que dá desculpas pra não estudar, né? Pra não estudar. Você que tá enrolando pra estudar aí, para a gente dar desculpa, viu? Não falta na faculdade. E ela foi pra cima. Só que, obviamente, no contexto de muita dificuldade. E eu tenho memórias, meus irmãos, muito mais do que eu. De dormir no chão, de faltar comida. E não porque ela não tinha disposição, mas porque tinha época que faltava mesmo. Muita criança, né? Muita criança. Cinco filhos. E tanto que todos nós trabalhamos desde cedo, assim. Todos os meus irmãos, a gente começou a trabalhar com 12 anos. Enfim, pra concluir, porque a mãe tô grande, minha mãe vai e vai lutando, a gente nesse contexto de vulnerabilidade social muito forte. Quando, só que minha mãe falava sempre algo pra nós. Olha, se tem algo que tem o poder de mudar a vida de qualquer pessoa, é Deus e os estudos. Eram duas marcas muito fortes pra ela. Porque quando ela começou a estudar, ela começou a ver a vida dela mudar. E Deus foi uma intervenção divina na história dela, de fato. Então, ela trazia isso muito forte pra nós. E nós, literalmente, fomos criados dentro da igreja. Tudo que tínhamos que fazer na igreja. Ajudar as irmãs a limpar. Fazer aula de violino. Cantar no coral. Cantar no coral. Cantar no coral com as irmãs de 60 anos. Mas você vai ficar enfiada na igreja. Nem sei cantar, gente. Mas ela foi criando a gente, assim, dentro da igreja. A gente nunca deu problema na escola. Todo mundo estudava muito. Porque a gente lembrava que essas eram as marcas da história dela que foi resolvendo. E tirando que a gente tava fadada ao fracasso com o meu pai. E nisso, meu pai some de cenário. A gente esquece ele. Todos os meus irmãos vão trabalhar, estudar. Quando eu completo 14 anos, eu já tinha sido batizada. Você não conhecia seu pai até então? Não conhecia de estar tão perto. Acho que eu vi, assim, três, quatro vezes, mas não tinha conversa. Nada, nenhum convívio. Nada, assim. Quando eu completei 14, eu tive uma compreensão real da história. Aí caiu minha ficha. Nossa, pera lá. Eu não tenho pai. Eu não tenho pai. Eu nasci nesse contexto. Meu Deus, o meu pai, tipo assim, foi uma pessoa usuária de droga, esquizofrênico. Calma aí, o que é a minha história? Foi quando eu tive esse boom. E aí a primeira coisa que eu fiz foi relação com Deus. E eu lembro desse movimento dentro de mim. Ah, se a minha história é assim, se o meu pai natural é assim, então tudo que Deus tá falando é mentira. Deus não é o meu pai, de fato, também. E vai dar tudo errado. E aí foi na época que eu saí da igreja. Era uma igreja bem tradicional também. E aí adolescente, né? Parece que quando chega nessa idade, tudo sai dessas igrejas. Porque ou você vai pra mocidade, ou você vai pro grupo das irmãs. Não tem muito o que você fazer. Então tudo ali acabou colaborando. Aí eu fiquei um ano fora. E aí todos os meus irmãos, depois de sair e terem os processos deles, foram voltando um a um pra igreja. Então quando, na época que eu desviei, todos os meus irmãos já tinham voltado pra uma outra igreja. E aí eles indignados começaram a orar, me convidar e etc e tal. E aí eu fui e voltei pra igreja. Aí quando eu voltei pra igreja, eu lembro até hoje, na semana que caiu a minha ficha assim, eu fiz o encontro com Deus no meu quarto. Porque eu lembro que no primeiro dia eu pedi perdão. No segundo eu falei, Deus me cura das minhas feridas. Tanto que chegou no encontro, eu lembro disso até hoje. Tava na administração de libertação e eu tava orando em língua já. Que eu tava assim, meu, eu quero Deus. Chega. E é isso, chega. E eu lembro, esse dia marcou assim a minha história e tem tudo a ver com o que a gente vai compartilhar aqui. Que foi o dia que eu cheguei e falei assim, Deus, ok, eu nem devia ter saído da igreja porque de fato não tem outro lugar pra história que eu tenho. Se não for o Senhor, não tem o que eu fazer da minha vida. mas eu tenho algumas condições do que eu quero viver. E a gente tava num jejum de 40 horas e eu lembro Deus sentada falando isso pra Deus. Olha, Deus, eu quero ser engenheira porque eu quero trabalhar com tudo que é prédio. Essas coisas porque pessoas dão muito trabalho. Eu lembro de eu falar isso pra Deus. Sabia de nada, inocente. Eu não quero trabalhar com pessoas. Eu não quero casar. Eu falava pra Deus porque casamento dá errado. Eu tinha certeza disso na minha cabeça. Casamento e família são duas coisas que dá errado. Então eu não quero casar. Mas eu amo criança. Então talvez com os 30 anos eu adote uma criança. Eu ficava pensando isso. E eu falava, Deus, eu vou trabalhar e estudar muito porque eu nunca mais quero ser pobre na minha história. Eu tinha pavor de um dia passar necessidade de novo porque foram muitas situações. Eu lembro de coisas da gente, por exemplo, vestir calça molhada, pra ir pro evento porque não tinha outra roupa. Então várias coisas que foram marcando a gente na história. Eu falava, Deus, então eu tenho pavor. E aí esse era meu plano. Mas Jesus, de você eu não saio mais. E aí eu lembro, até esse dia, acho que foi o primeiro dia que eu ouvi a voz de Deus audível. Eu nunca vou esquecer a música que tava tocando, a roupa que eu tava. E eu lembro de Deus falando no meu coração. Você vai trabalhar com crianças. Você não vai casar nem tão cedo, nem tão tarde. Vai chegar um tempo da sua vida que você vai pra fora do Brasil trabalhar com crianças em mais extrema vulnerabilidade social ainda. Eu já estou preparando o seu marido, a sua história. E eu que vou conduzir os seus filhos. Eu lembro de Deus me falando isso muito claro. Não nessas palavras. Hoje eu acho que eu consegui colocar bem melhor, porque na época eu era mais novinha. E eu lembro que eu chorava muito e tava tocando aquele louvor, né? E aí o Espírito Santo falava no meu coração. Se você canta a majestade, então ele precisa ser o senhor da sua história. Quando a gente entrega, a gente entrega completo. E aí eu levantei e eu lembro que eu fui chorando muito. E todo mundo achando que eu tava quebrantada. Mas na minha cabeça eu tava chorando, porque eu falo assim, Deus, não é isso que eu quero. Não é, eu não quero família. Eu quero o que eu tava te falando. E aí naquela época tinha aquele túnel do fogo, né? E aí eu fui passando. E aí quando Deus separa aqueles profetas, tudo de 60 anos respeitado, que ele já tem quase mais de mil profecias cumpridas, pra não deixar dúvida. E eu lembro até hoje o nome. A pastora Débora, a pastora Dalva, a pastora Andréia. Cada uma delas me abraçou e falou uma das coisas que Deus tinha me falado. Naquele exato minuto. Eu lembro que eu saí do túnel, aí eu ajoelhei e a música ficou repetindo, Majestade Santa. E eu em lágrimas falei, Deus, ok. Então o Senhor é o dono da minha história. E é isso. Mas eu era muito novinha. E eu falei assim, então eu quero confirmações. Agora eu quero confirmações. Aí eu lembro que eu entrei na cozinha. Aí uma das minhas obreiras falou assim, Biga, eu sei que você tá perto de fazer vestibular. E que você quer engenharia e tal. Mas o que você acha de ir lá na minha escola fazer um estágio? Porque você tem tanta cara de quem trabalha com criança. Aí eu falei, nossa, Deus, tá ok. Entendi, é pedagogia mesmo. Aí início eu fui fazer o seminário já de teologia. Fui atrás de tudo que tinha com trabalho com criança, invulnerabilidade social. E aí comecei a minha trajetória com Deus. E aí todos os meus irmãos. Quando a gente, quando eu completei mais ou menos 16, 17, nós estávamos todos na igreja. E a primeira coisa que Deus foi falar no nosso coração foi, o pai de vocês. Vocês precisam perdoar. Vocês precisam ir atrás dele. Vocês precisam fazer alguma coisa. Vocês não podem fingir que ele não faz mais parte da história de vocês. E aí eu lembro que nós choramos muito. Ali em oração decidimos liberar perdão. Conversamos com a minha mãe e fomos atrás do meu pai. Quando nós fomos atrás do meu pai, essa minha avó, que era extremamente racista, ela estava com a tutela dele, né? A guarda de quem é adulto. E ele não respondia por ele mesmo mentalmente. E ela não queria deixar a gente ficar com ele de jeito nenhum. Então ela ia pra cima, ela mentia, ela registrava BO, aquela situação toda. Mas nós decidimos que nós íamos atrás dele pra cuidar. Porque ele estava em estado crítico, assim. Aí, enfim, nós entramos na justiça. E advogado, e fórum, e não sei o que. Conseguimos pegar a tutela dele. Minha irmã mais velha ficou como tutora dele. E aí quando nós fomos pegar ele mesmo no dia pra cuidar, ele estava praticamente há um ano sem tomar banho. E essa foi uma cena que me marcou muito. Porque quando eu... E ele cheio de machucado. Eu tenho as fotos até hoje que a gente precisou arquivar tudo no processo. Eu lembro que eu olhei aquilo e falava, meu Deus, será que o que Deus falou é verdade mesmo? Porque olha o meu pai terreno. E a gente teve que ir na aula de psiquiatria levar ele. Então aquela coisa horrível do pessoal gritando, com várias questões, gente com a cabeça amassada. E foi um processo longo. Porque aí nós tivemos que internar ele em clínicas psiquiátricas. Depois o processo de reabilitação. Depois o processo de saúde. Porque ele estava desnutrido. Já estava com coálogo no cérebro. Várias questões. Mas aí nós conseguimos fazer todo o processo. E aí nós levamos o meu pai no encontro. E esse encontro marcou muito a gente. Porque foram todos os irmãos e o meu pai junto. E aí lá ele aceitou a Jesus. A gente liberou perdão. Enfim, aí ele está bem. Chegou até morar dois anos com cada um dos meus irmãos. Mas depois ele ficou muito debilitado. Às vezes direto a gente pega ele para pescar. Toda criança que nasce, a gente vai lá, leva. Ele veio o Jeff também para conhecer ele. E aí hoje, graças a Deus, a história dele também foi redimida. Hoje ele vive numa clínica, né? Ele vive numa clínica de repouso que minha mãe trabalhou. E no meio de tudo isso, minha mãe foi o maior exemplo de Cristo para nós. Porque tinha situações que precisava trocar ele, por exemplo. Minha mãe é enfermeira. E ela ia e trocava. Ela arrumava cama. Então ela, de fato, liberou perdão para ele, todos nós. E aí a minha história estacionou mais ou menos aí. Deixa eu falar um pouquinho. Que incrível, que incrível. Biga, eu queria que você falasse um pouquinho. Que talvez é a realidade de muitas das moças que nos ouvem aqui. Ou até mesmo rapazes. Como que até os 14 anos você fala que você não tinha tanta noção da sua história. De tudo que tinha acontecido com você. Mas como que era não ter um pai? Como que era talvez ver ali os amigos, dia dos pais, igreja, talvez primos, pessoas próximas tendo um pai. E você não tendo. E como que, mesmo depois, como que isso foi se perpetuando no seu coração? Essa marca de não ter alguém presente. A sua mãe também, apesar de ser uma mulher incrível e tudo mais. Ela tinha que se ausentar, eu acredito, em muitos momentos por trabalhar muito. Por uma questão óbvia. Pra conseguir dar conta de tudo isso. Então eu acho que essa marca do abandono mesmo. Do sentir-se sozinha. Apesar de você ter irmãos, que eu sei que fizeram um trabalho muito incrível na sua vida. No sentido, esses irmãos mais velhos estarem ali e tudo mais. Mas a verdade é que irmãos, né? Irmão briga, irmão... Enfim. E ninguém preenche um papel de pai, né? Ninguém preenche um papel, realmente, de um pai e de uma mãe ali, né? Como que sempre foi isso pra você? Sentimento de solidão? Como que você foi resolvendo isso? Fala um pouquinho pra gente disso. Eu acho que de todas as marcas, que é óbvio, né gente? Não tem como você ser aquela pessoa que fala Gente, a minha história é essa. E aí deu, foi tudo perfeito. E assim, eu fiquei maravilhosa com tudo isso. Não é só se faço assim, né? Tem muitas crises. É muitas questões pra lidar. Questões que a gente carrega até hoje. E que constantemente você precisa ir a Deus pra resolver elas E não deixar elas serem determinantes naquilo que você tá construindo. Mas eu acho que a marca mais profunda da história foi essa. A falta da paternidade. E aí depois eu fui até estudar sobre isso e entender. Pra mim entender também. E eu via como que pra menina essa questão do pai é algo muito forte, né? Na questão da construção da identidade, da afirmação, da proteção, da provisão. Então, teve vários desdobramentos na minha história. Primeiro, a questão da identidade. Até mais adolescente, eu era muito perdida no que eu era, no que eu gostava, no que eu ia ser exatamente. Porque não tinha um pai ali pelo tempo todo falar Não, olha, você é bonita. Nossa filha, você desde pequena tem isso. Você tinha uma questão do racismo muito forte também, né, amiga? Por parte da família do seu pai. Muito forte. Como que era isso também, no meio de tudo isso? Muito difícil. E aí a primeira questão foi da identidade. E aí era uma época, por exemplo, que cabelo black não era legal. Que ser mais escurinho já não era tão mais legal. Então, eu lembro que eu fui e alisei meu cabelo. Desconstruí tudo que hoje Deus construiu de novo. E aí o que mais marcava, principalmente nessa questão do racismo, do lidar com as dificuldades, eu comecei a trabalhar muito novinha. Então, eu lembro de situações na casa, em alguns condomínios, trabalhando com buffet. E a dona, a criança, fazia alguma coisa de errado, quebrar o brinquedo. Se você não chamava o responsável, você tinha que pagar. E aí ela falar na frente de todo mundo rindo. E depois ir pra uma salinha e falar assim, quem você acha que você é, por exemplo, a sua negra, pra falar alguma coisa do meu filho? Meu Deus. E aí acho que o que mais marcava nessa questão do pai era não ter a proteção. Sim. Não ter essa figura, alguém pra você chorar, pra você deitar no colo, pra você conseguir... Deixa eu falar, me protege. Então, essa questão de não ter a formação de identidade, não ter a proteção e não ter a provisão, tudo se torna mais difícil. Então, é o primeiro dia de estudo, né? O primeiro dia de faculdade que você queria que seu pai estivesse lá. É a primeira conquista que você tem. Inclusive, o coálogo no cérebro do meu pai, ele deixou lapsos de memórias. Então, tem essa questão também de muitas vezes ele não me reconhecer. E achar que eu sou a minha irmã mais velha. Uma outra dor, né? Outra dor. Eu lembro até hoje, ele tava no condomínio da minha irmã, nessa época que ele tava morando com ela. E aí eu desci super animada pra contar que era o meu primeiro dia de faculdade. Eu, pai, não sei o que e tal. Porque ele realmente é um homem muito inteligente. A gente nem sabe como que ele ainda tem mente depois de tudo isso. Mas pra você ver como ele é muito inteligente. E aí eu lembro que ele conversando comigo, ele, sério, filha, que legal e tal. Aí ele, nossa, Luana, que legal. Oh, Deus. Aquilo, aquele dia assim, dilacerou o meu coração. Então, obviamente, foram muitas dores. Dias muito difíceis. E que o tempo todo coloca em xeque. Uma coisa que eu pensava muito. Quando eu me interessar por alguém, que eu sabia que era um tempo muito distante pelo processo de cura que tinha adiante, eu vou apresentar pra quem? Eu pensava isso, né? Quem vai ser o homem que vai chancelar isso e falar assim, não, pode casar com a minha filha. Essas coisas marcam a vida de uma moça que não tem um pai. Só que, ao mesmo tempo, foi a maior estratégia de Deus pra me aproximar dele. Porque eu tenho, até assim, inúmeras experiências de eu sentir Deus sentado na cama comigo. De dias que eu tava chorando e eu senti o abraço de Deus no meu quarto. E Deus falando, olha, eu vou ser o pai da sua história. Eu sou o seu pai. E Deus foi me provando isso em todos os momentos da minha vida. Então, ao mesmo tempo, que tinha muitas dores por não ter um pai físico, foi a maior estratégia de Deus pra mim e mais profundo ainda na paternidade dele. E aí, eu não tenho como não falar, ah, biga, e aí foi preenchido ou não foi? Foi preenchida. Porque Deus se fez esse pai pra mim na minha história. E não só isso. Eu lembro que algo que Deus falava muito no meu coração mais novo, Ele falava assim, olha, eu vou colocar referenciais de paternidade na sua história. E você vivencia isso direto, que o André é uma dessas pessoas e foi em todo o meu processo de relacionamento. Então, eu vi Deus cuidando através disso também. De colocar o homem segundo o coração dele, como líderes, como pastores, pra preencher, de certa forma, esse lugar também. Então, foi mais ou menos esse processo. Que lindo. E que lindo a gente ver justamente isso, né? Os pontos que são as nossas maiores dores. Sim. São os lugares que Deus quer nos levar a ter autoridade, né? Eu me lembro na minha história que a gente viveu muitos conflitos dentro de casa. Por essas questões, quem vive uma família onde tem pais diferentes, conhecem um pouco dos conflitos, né? E meus irmãos tinham essa questão que os dois mais novos eram filhos, né? Ali, biológicos do meu pai. E os dois mais velhos não. Então, havia muitos conflitos. E por diversas vezes eu ouvi coisas que... Na minha maternidade hoje, algumas vezes eu já ouvi também. Do tipo, você não é meu pai. Sim. Você não pode fazer isso. Você não pode me corrigir. E eu me lembro de, na minha infância, falar... Eu nunca vou adotar uma criança. Meu Deus. Eu me lembro disso. Sim. Olha aí, Brasil. E de eu pensar assim... Eu nunca vou me permitir ouvir uma coisa dessa. Sim. Né? E hoje, talvez, as pessoas olham a autoridade que Deus nos deu nessa área. Na adoção. Em criação de filhos e tudo. E eu sei o processo que foi de Deus comigo em relação a isso. Pela minha história. Sim. Por aquilo que eu vi na minha história. E até hoje, eu olho, principalmente pra minha filha mais velha, que hoje já tem 18 anos. E tantos conflitos, tantas questões, questões espirituais. De muitas vezes ela não querer se envolver. Não ter ainda, de fato, vivenciado uma experiência espiritual. Sim. Que a gente deseja que ela vivencie. E eu falo... E aí, vem os ataques na minha mente daquilo que foi a minha história. Sim. Eu sempre via minha mãe orando. Sempre via minha mãe buscando. E aí, vem aquele ataque. Mas será que vale a pena? Será que adianta? Sim. Né? Porque se você olha pra sua história e parece que tanta coisa que foi orada não adiantou. Não valeu a pena. Sim. E aí, o diabo quer te atacar. Então, perceba o quanto a nossa história, né, Biga? O diabo sempre quer trazer ela. Sim. Pra nos levar a não cumprir aquilo que o Senhor tem. Porque Ele sabe o impacto disso. Ele sabe... E é o caminhar por fé. Sim. Não é o caminhar por vista, né? Você não tinha um pai natural. Sim. Mas é o que você falou. Espiritualmente, você tem o pai. O pai das luzes. O pai celestial. E tantas figuras de pais que Deus foi colocando pra te guardar nessa trajetória. Sim, muito, muito. Mas quando nós complicamos a nossa história, olhando pra ela, como que a gente complica a nossa história? Com olhares naturais. Sim. E com uma autocomiseração, né? Sim. De que comigo não vai dar certo. Foi muito difícil. Sim. Até o que a gente vive falando pras crianças da associação. Por mais difícil que seja a sua história, a gente não é vítima. Não. A gente é protagonista. Exatamente. Uma coisa que eu converso muito lá com as meninas, eu falo, olha, lugar onde você nasceu e a história que você tem não define quem você é. Sim. Mas a cruz, ela define qual vai ser a sua história. Então, se a gente complica e quer viver essa autocomiseração o tempo todo, a gente precisa ir pra cruz e descomplicar a partir da cruz, né? Exatamente. Então, eu acho que quando a gente entende isso, né? Deus tem falado muito isso comigo, né? O olhar pela fé. Sim. Não caminhar por vista, mas caminhar pela fé. Porque quando eu caminho pela fé, eu descomplico tudo. É. Porque eu já estou vendo com outro olhar. Sim. Com uma outra visão, o que Deus tá preparando, o que Deus tá fazendo. Então, enquanto a sua vida, e eu acompanhei muito isso, até uma semana atrás, você morava numa comunidade. Sim, sim. Num prédio cedido pelo governo. E enquanto seus olhos naturais estavam vendo aquilo, você estava naquela situação, por mais que, enfim, fosse um lugar bom. Sim. Enfim, seus olhos naturais estavam vendo aquilo, mas os seus olhos no espírito, a sua fé, já podia ver outras coisas. A casa que Deus te deu hoje. Sim. O lugar onde Deus te colocou hoje. Sim. E, mas por quê? Porque em algum momento você caminhou pela fé, assim, né? Nossa, até você falou isso. Eu lembrei, eu era lá o prédio onde eu morava, é atrás de um presídio, pra ter noção, gente. Descomplica a história, descomplica a história. E eu lembro que, aí você abre a janela, né? É mesmo, gente, um paredão, assim. Gente, um paredão enorme. E eu lembro de várias vezes orando de madrugada, que eu amava orar olhando o céu. Também era o único lugar que você ficava mais pra fora, né? Aquela casa com um monte de gente. E eu lembro de Deus me falando isso o tempo todo. Olha, o lugar que você nasceu não define quem você é. E um movimento que Deus fez muito no meu coração até foi, Abigail, antes de você ser filha da Benedita e do José, você é minha filha no céu. A sua origem é o céu e o seu destino também. Eu lembro de eu ter essas conversas com Deus, Deus falando, é óbvio que eu não queria que você tivesse essa história, que tivesse a agressão, a perca, mas o ser humano é caído. E o problema tá aí, né? Na natureza caída do ser humano. Mas lembra da sua origem. A sua origem tem um poder de determinar até onde você vai ir no dia do seu destino. E eu lembro muito disso de por fé, porque se eu fosse olhar pelas circunstâncias, até na questão de ser igual às meninas, no dia do meu casamento, mais de sete amigas que eu andava na época que eu era adolescente, me mandaram mensagem falando, uau, Abigail, pra alguém deu certo. Uau, Abigail, você acreditou. Então tudo isso era por fé, porque o mais fácil era se encaixar no padrão, era fazer A vista tava vendo todo mundo vivendo a mesma coisa. E hoje a gente, por exemplo, poder ir lá na associação e falar pras meninas, olha, eu tô falando de algo que eu vivi. Se deu certo pra mim o lugar não me definir, você também pode não deixar, mas é uma vida por fé mesmo. Sim, que lindo, que lindo. E, Abigail, eu queria agora que você falasse pra gente qual foi o momento que as coisas começaram a ser diferentes na sua história, começaram a startar, que você entendeu de fato o chamado que Deus tinha pra você, que você começou a viver isso. Isso, claro que hoje não vai dar tempo da gente entrar em todos os detalhes aqui, depois a gente pode ter outras oportunidades, mas o momento que você, de fato, começou a vivenciar isso em Deus, o momento que o Jeff chegou na sua história também, que você começou a viver isso, que você, a gente falou daquilo que, daquela parte difícil do início da sua história, mas quando que você começou a ver as promessas de Deus se cumprindo, o resultado de tudo isso, que você, aquele dia que você olha e fala, uau, vale a pena, né, vale a pena esperar no Senhor, vale a pena viver pra Deus, né, então que você falasse um pouquinho disso pra gente também. Aí depois que aconteceu isso com o meu pai e tudo, nós fomos indo e etc, e aí foi mover, assim, não dá pra entrar em todos os detalhes, mas aí eu já entrei no curso de teologia, já comecei a faculdade de pedagogia, já me envolvi pra liderar crianças nas comunidades, e dentro disso eu fui tendo experiências muito profundas com Deus, então desde aquele momento ali eu já via que valia a pena, porque, por exemplo, eu cuidava das crianças de 3 anos, as meninas de 6, 7, e aí eu já tinha autoridade pra falar pra elas uma fase que eu tinha acabado de viver, então desde o começo foi essa questão de, olha, vale a pena responder a Deus? Nossa, e Deus foi fazendo, gente, conexões sobrenaturais, assim, ó, não tem outra explicação, eu falo, quando eu olho pra minha história, só podia ser Deus, porque literalmente Deus ia movendo as coisas de uma forma sobrenatural, eu piscava o olho, Deus me conectava em algum lugar, eu piscava o olho, Deus me colocava pra eu trabalhar num lugar que tinha a ver com o propósito, aí eu piscava o olho de novo, Deus levantava amigas que tinha tudo a ver com as promessas que Deus me dava, aí eu piscava o olho de novo, Deus me colocava perto de uma família que era aquilo que ele sonhava que eu vivesse, então de fato foi esse mover sobrenatural de Deus orquestrando tudo, mas eu lembro que eu falava assim pra Deus, falava, Deus, aí eu comecei a esperar com 16 anos, só que anos era por medo, nada de espera genuína, gente, tipo assim, nossa, eu tô aqui, eu amava Deus, sempre fui muito radical e muito intensa, mas ao mesmo tempo era puro medo, porque eu falava assim, gente do céu, relacionar, esse negócio não era certo, o que que é isso de família? Aí com os 19... Até pela história da sua mãe, né, que começou com um homem bom, que depois aconteceu tudo que aconteceu, então os ataques do diabo também em relação a isso, né? E eu comecei a liderar as moças mais velhas do que eu, até hoje eu não sei quem foi o doido de me dar uma célula, né? Também vivia a mesma coisa. Mas eu tinha 17, eu liderava meninas de 22, imagine, o contexto e o lugar que eu vivi eram histórias muito pesadas, e eu sentava pra orar e pra conversar com essas meninas e eu via todas as crises que o relacionamento fora de hora trazia, escolhas erradas, marcas profundas, e aí eu falava assim, não, então eu não quero isso, por medo. Quando eu fiz 19 e 20, que aí foi o processo que Deus foi me curando mesmo, que aí foi até quando eu vim pra cá e tudo mais, que aí eu comecei a viver esse processo de cura, de acreditar que família era real e que tinham casamentos diferentes sim, aí eu comecei a esperar com expectativa, de ah, um dia vai acontecer na minha história. Nossa, um dia, não, Deus tá preparando alguém mesmo. Mas aí foram mais 6 anos, é, foram mais 6 anos que eu casei com 25, né? E eu cheguei aqui com 19, então foi um tempo grande ainda. E nesse tempo você não teve ninguém, você não se relacionou com ninguém. Como que foi esse tempo? E eu acho engraçado, porque desde a outra igreja, eu sempre fui muito à frente do meu tempo, porque acho que eu comecei a trabalhar cedo, então você vai ficando mais esperta, né, pras coisas, você tem que se virar. Aí eu sabia, fazia arroz com 13 anos, tudo, qualquer coisa que eu fazia, todo mundo virava pra mim e falava, já tá pronta pra casar, né? E aí eu lembro de todo mundo tentando me arrumar um marido, um namorado, todo mundo, e as irmãs, e as obreiras, e o filho do pastor, e não sei o quê. E aquela coisa, mas eu tinha certeza que não era o tempo de Deus. Então eu nunca conversei com ninguém, tipo assim, ninguém, até realmente mesmo. Foram anos radicais mesmo. Muitos radicais. E como isso faz diferença, né, Biga? Eu acho que o amor de Deus, ele alcança qualquer pessoa, a gente vê tantas histórias, a gente que acompanha tantas histórias na igreja, mas como faz diferença moças que escolhem se guardar? Sim, sim. Isso faz muita diferença. Não tem como a gente falar que o seu casamento não vai ser determinado por isso, Deus vai te abençoar mais ou menos por isso. Mas isso faz muita diferença pelas marcas, né? Pela trajetória mesmo, né? Você descomplica. Você descomplica. Porque a gente acha que quando a gente fala só de descomplicar a história, não é só sobre resolver o passado. Sim. Mas é também não causar confusões futuras. Exatamente. Então você descomplica a sua história hoje. Você fala, não, pera lá, eu vou arrumar mais um relacionamento ruim, eu vou me envolver mais uma confusão, não, eu vou começar a descomplicar a minha história agora. E eu lembro que uma coisa que eu pensava muito, eu pensava assim, olha, as minhas respostas como solteira, elas já são a construção da minha família. Quanto mais marcada eu vier de relacionamentos, eu já tô entregando uma bigail quebrada pro meu futuro marido. Eu já tô entregando uma mãe problemática, estressada pra um filho, desequilibrada. Então eu pensava assim, eu preciso responder na minha solteirice, porque eu sei que isso já é a construção da minha família, e a gente acha que é a construção da família só no dia que casa, né? Sim. E não é. Sim. Aí eu esperei tudo, com 19, 20, comecei a esperar com expectativa no Senhor. A Esther que tá aqui, gente, foi uma pessoa que me empurrou de... Gente, essa mulher não queria casar não! E aí, minha filha? Deu, ter ainda não é o tempo. É o tempo. Tá bom, então vai, querida. Mas eu lembro de eu conversando com Deus, eu falei assim, Deus, quando chega o tempo, você me avisa? É muito pai, gente, meu relacionamento com Deus é muito de pai mesmo, assim. Eu lembro de eu fazer nessa oração, Deus, olha, agora eu tô esperando, mas eu só quero no tempo, porque eu sei que a coisa certa... E o medo de fazer errado. E o medo. E o medo. Gente, o medo é absurdo. Ainda mais quando você fica muito tempo esperando, você fica, não, tem que acertar de primeira. Não, tem que... Não dá pra errar, né? E a gente vai vendo tanta gente errando na trajetória também, que vai te dando um temor, né? Muito temor. E aí eu lembro que eu fui, e aí no ano retrasado, um dos dias nos meus devocionais, eu senti Deus falando, chegou o tempo. Só que mesmo Deus falando, chegou o tempo, eu fui resistente. Eu me lembro. Eu me lembro. E aí eu lembro que nesse dia eu chamei o André e a Estera, a gente saiu pra ter um tempo, e eu fui falar pra eles que eu achava que ia ser daqui a alguns três anos, que eu poderia fazer um intercâmbio. E aí eles começaram a rir da minha cara, e eu lembro até que vocês usaram o exemplo da estante, que eu tinha certeza que minha vida era um monte de gavetinha, que tirava alguma... Ela achava que podia controlar tudo, gente, alguém se identifica. Achava. E aí naquele dia eu tive convicção, aí teve até interesse de uma outra pessoa, mas aí não foi pra frente. Aí começou o sobrenatural do Jeff, gente, assim, e foi sobrenatural mesmo. O Jeff era da mesma igreja aqui que a gente, mas eu nunca tinha visto o Jeff. Não sabia quem era ele, né? Nem eu, nem eu. A gente pra Estera não vê alguém. Nem eu, o Jeff tava escondido mesmo. Tava, o senhor escondeu ele, Jesus, obrigada. Eu nunca vi o Jeff, e a gente conhece todo mundo da igreja. Todo mundo? Como a gente conhecia o Jeff? Eu acho que era por conta do perfil, né? Que ele é super sério, reservado. É, reservadão. E a gente, né, assim, ó, super reservada, né, amiga? Não batia os rolês, não batia. Nossa, Deus. E aí eu lembro, o Bruno, que é muito nosso amigo, que é pastor lá da Dinamos Recife, ele começou a fazer tempo com o pastor e com o Jeff, que é uma coisa que a gente tem aqui de você conversar com os pastores e tudo mais. E aí o Bruno, enquanto conversava com o Jeff, nesse processo de cura também, que o Jeff veio e tudo mais, ele começava a ver, meu, tem tudo a ver com a Abigail, tem tudo a ver com a Abigail. E aí, só que ele não me falou, ele me falou pra André, falou pra Esther, falou pra Vai. A gente foi tramando, tramando. E todo mundo sabendo ali, e eu nem tinha um. Aí eu lembro até hoje que eu tava sentada lá na sua sala dando aula pro B com o alfabeto móvel, e aí acho que o Jeff comentou um story do André, aí o André foi e falou, ah, o Mancebo de Qualidade comentou a minha story aqui. Acho que ele ia nos ajudar na mudança, não foi? Foi. A gente ia mudar de casa e ele se dispôs a ajudar. Olha só, dica pros rapazes, ele não sabia sobre mim, e ele se ofereceu pra ajudar. Então quem serve, passa na frente. Olha aí, é verdade. E aí eu lembro que a Esther... Pegou a filha, a Abigail é igual filha pra gente, ele veio servir e pronto, vai. Exatamente. Aí eu lembro que a Esther pegou e falou assim, do seu jeito, você falou, ah, chega de mistério. Não aguentava mais. Eu vou falar, ó, tem um rapaz aí, o nome dele é Jeff, entendeu? E aí não sei o que, só que como a gente sempre fazia essas brincadeiras de falar que tinha tudo a ver com alguém, eu não dei muita bola no primeiro dia. Aí eu fiz, ah, até, aham, legal. Só que depois eu fui ver o Instagram. Aí quando eu vi o Instagram dele, eu falei assim, nossa, gente, é bonito mesmo. Outra dica pros rapazes também, né? Que os Instagrams sejam bons, né? É. Coloca um versículo. Sem foto, sem camiseta. Sem foto, sem camiseta. Sem foto, sem camiseta. Todas essas coisas. E quando todo mundo falou, eu achei que a gente tem uma galera da movie muito nova. Então eu achei que era mais um menino da movie, assim, mais novinho. Ela tava com medo, ficava, até que idade que ele tem? Eu não sei, amiga, eu nem conheço o rapaz. Não, tá, descobre a idade dele, então. Porque eu queria me relacionar com alguém mais velho, assim, mais maduro, porque eu já era muito... A maioria dos meninos eram mais novos. Mais novos, inclusive os que eu andava e tudo mais. E aí eu lembro que a Esther falou, gente, a Esther de novo, a Esther e o Bruno, eles são os fados madrinhos de todas as histórias, cumpidos. Eu e o Bruno, hiper agitados. Hiper agitados. Eles literalmente me empurraram. E aí eu lembro que ia ter um ensaio de uma peça do teatro aqui. Sim. E aí a Esther falou assim, amiga, você não quer entrar na peça? Tá precisando de ajuda e tal. Aí eu sempre ajudo nas coisas. Eu falei, ah, ok, Té, vou lá. Mas eu não vou te colocar no grupo, não. A Luana vai te mandar no particular a fala. Gente, quando eu chego pro ensaio, quem que tá sem dar aqui? O Jeff. Gente, eu quis matar a Esther. Eu falei assim, não, eu não acredito. E eles iam ter que passar o dia todos juntos, né? O dia todos juntos, ensaiar e tudo mais. Só que quando eu entrei e fui cumprimentar, ele não deu muita bola, assim. O Jeff é mais sério, né? Sério. Aí eu, gente, tipo assim, ele se acha, então eu não vou dar bola também, não. Aí eu lembro que tinha uma cena que ele falou, ah, e ele tinha que falar sobre um jogo aí. Ele hoje vai ter Champions. Aí eu fui e ainda dei uma dica. Falei assim, fala brasileirão, porque acho que o pessoal vai entender melhor. Ele ignorou 100%. Toma, toma isso. Aí eu falei, gente, esse cara se acha demais. Esse careca tá se achando mesmo. Aí a Esther chegou com um cafezinho, gente. Cafezinho da manhã, pra todo mundo tomar junto. Tudo esquematizado. Aí eu ainda peguei e fui falar com você. E você falou assim, se não for assim também, você não vai. Aí quando a gente foi tomar café tudo junto, a gente tava rindo, falando de peças de teatro que já tinha feito, alguma coisa assim. Aí o Jeff tomou a iniciativa no meio de todo mundo e falou, ah, então conta pra gente, né? Que ele tem a voz super grossa assim. Aí eu, ah, gostei e tal. A Bíblia já gamou, gente. Você apaixonou aquele disco. Gente, muito bonito mesmo. A voz, tudo. Aí ele pegou e falou... Ela não ouve até aqui, ô, baby. Olha aí, baby. Aí eu lembro que na hora de guardar as coisas aí, ele falou, ah, vamos guardar as coisas juntos e tal. O Jeff é ligeiro. Aí a gente foi guardar as coisas juntos. Quando eu ouvi ele falar, o tipo de papo, a postura, o respeito, eu falei, nossa, esse cara, ele é diferente. Onde você tava, meu filho? Onde você tava, hein? Onde você tava, hein? Onde eu te vi? Aí eu lembro que eu fiquei falando de oração, de jejum, umas coisas mó aleatórias assim. Aí ele me chamou no Instagram, a gente ficou conversando uma semana inteira, o assunto super fluiu. E ele falava muito bem. E eu, por ser professora, eu falei assim, gente, esse é o meu marido, porque ele escreve muito bem. Advogado, tudo a ver. Tudo a ver. Aí depois ele me chamou no WhatsApp, só que no dia que ele falou que ia me chamar no WhatsApp, eu ainda não tinha 100% de certeza de quem era o Jeff. E aí que entra o cuidado de Deus mais uma vez. Nesse dia ele marcou despulado com o André. E aí o André saiu pra conversar com ele, ficou o dia inteiro conversando. Quando o André voltou, ele falou, biga, chequei a história, o cara foi super sincero e tal, palmeirense, tudo a ver e tal. Já ganhou um ponto com o André. Vai em paz conversar, mas vai com a mente aberta e com o coração fechado, nesse começo. Eu lembro dele falando isso. Gente, só assim o fato de ter um pastor, uma figura de alguém que você acredita, falando pra você, vai, aquilo me deu uma paz. Olha como é importante o papel da igreja, né, biga? Muito. Não desprezar isso, né? Muito. Não, eu sempre falo isso, né? Ninguém constrói nada sozinho e eu não viveria nada sem a igreja do que eu vivi hoje. Nada. Gente, não pode negligenciar. O papel da igreja é esse, de ser corpo, né? E aí, enfim, a gente foi desenrolando, foi um manto. Quando deu seis meses de relacionamento, aí a gente tava um dia, num dia super difícil, lá em casa, tudo, porque a minha família tem muita história complicada, né? A gente ficou com toda a família. E eu lembro que o Jeff saiu e saiu chorando, assim, do banheiro. E aí eu falei, mano, já era. Já era. Ele vai falar que agora não dá, porque por mais que ele goste de mim, é muito difícil. Tava assustada. Não é. E aí eu lembro que ele falou assim, olha, viver esses dias mais difíceis me mostrou que é isso que eu quero viver. Amar as pessoas, amar a Deus, ter uma família e se entregar pelas pessoas. Aí a gente começou a chorar muito e ele falou, então a gente vai ser lá aqui diante de Deus e depois a gente faz oficial e tudo mais. A gente não deu nem tempo. Passou uma semana, exato. Só eu e ele oramos. E foi um tipo assim, ah, vamos casar. Temos convicção e não vamos começar a se preparar pra casar. E aí a gente tava nessa sala aqui, inclusive, né? Todo mundo junto. Foi. E aí o Bruno, mais uma vez o Bruno e a Esther nessa hora. E aí o Bruno falou, escute, escute. Daquele jeito dele. Pernambucano. Pernambucano. Escute. Eu tava saindo com raio de um casamento e Deus me falou que era pra eu doar algumas coisas pra vocês quando a gente for embora, porque eu sinto que vocês vão casa rápido e tal. Aí até levantou e falou, não, então eu dou alô de mel. Aí a Kaline também. Gente, daí pra frente foi um over sobrenatural. Assim, foram tantos milagres. Eu falei até que eu preciso escrever pra enumerar. Sim. Porque a gente ganhou tudo do nosso casamento. Tudo, assim, ó. Da flor. Bifé. Bifé, buquê. O vestido. O pai arrasou. O pai arrasou. Gente, e eu tinha essa sensação. E de pessoas muito aleatórias, né? Muito. Porque às vezes quando a gente ouve histórias de pessoas que ganharam um bifé, foi de um pai, foi de uma mãe. Sim. A Biga ganhou do lugar. Do lugar. O lugar escolheu ela. Sim. Tipo assim, algo inusitado. Sim. Pessoas, né, Biga, que não tinham contato com você. Que eu não conhecia. Que você não conhecia. Um moço que ouviu a história e veio até aqui de Recife até São Paulo fazer o buquê. Fazer o buquê. O pessoal da aliança. Que nunca tinha ouvido falar de você. Tudo, o pessoal da aliança. Tudo, assim, a gente, tudo. Deus foi preparando tudo. E mais do que isso, não foi só ganhar as coisas, mas dentro de cada milagre que Deus ia fazendo, Deus ia marcando as pessoas também que estavam sendo canais do milagre. Sim, todas as pessoas. Então isso foi, assim, um marco. E o casamento foi... Surreal. Surreal. Até agora eu tô meio impactada, assim. E eu tinha essa... Uma oração que eu fazia muito era eu falava, Deus, que falte tudo, mas que nunca me falte o selo da sua presença nas coisas. E eu lembro que a minha maior preocupação em relação ao dia do meu casamento era isso. Será que vai ter o selo da presença de Deus? Eu quero que tenha peso de glória e não de misericórdia. Que seja algo que Deus tá selando, que o céu tá ali comigo. Gente, assim... Eu entrei e já acabei com a maquiagem de saber que eu chorava. E eu lá, meu Deus, ela tá acabando com a maquiagem, senhor. Essa menina chorava tanto. Chorava muito, porque foram... E eu tinha... Você entrando com a sua mãe foi muito forte, né? Foi muito marcante, gente. Ela foi muito marcada. E como foi um casamento muito íntimo, cada rostinho, quando eu ia passando ali até chegar no Jeff, era uma parte da minha história. E aquilo foi Deus ali o tempo todo no caminho até o altar me lembrando. Olha, eu cuidei desse dia. Olha, eu cuidei desse dia. Você lembra desse processo? Você lembra disso daqui? Quando eu olhei o Jeff, aí eu despenquei. Quando eu vi o André Starr, também eu despenquei. E assim, o tempo todo o selo de Deus. E isso foi o mais... Foi muito lindo, gente. O mais importante. Então, assim, gente, vale a pena esperar. Vale a pena. Vale a pena crer na paternidade de Deus. Quem quiser ver o casamento, inclusive, tem a live completa, né, amiga? Tem a live salva. Tem a live salva lá no... Como que é seu Instagram? Abigail.queiroz. Abigail.queiroz com... Queiroz. Com Z. E foi, assim, um marco de Deus. Então, lógico, eu amei tudo que tinha no casamento. Vestitar, perfeito. Buquê, tudo. Mas o que mais me marcou foi... O meu pai tava lá, que era Deus. E o selo da presença dele também tava lá. Foi lindo. Então, Deus literalmente descomplicou a história pra começar um processo de uma família saudável. E cada processo foi emocionante, né, amiga? Amiga, quando vocês conseguiram o apartamento, quando vocês colocaram as coisas, ajeitaram o apartamento. Cada detalhe a gente foi vendo o cuidado de Deus, né? Infelizmente, teremos que parar por aqui. Teremos muito mais coisas pra falar, mas passa tão rápido, né? Mas eu acho que é isso, né? Vamos descomplicar a nossa história. E se você é casada, talvez já, descomplique também, né? Eu sempre falo isso. Gente, vamos ser legal, né? Vamos ser mais leve. Vamos ser mais leve. Vamos ser mulheres que descomplicam a vida. Que descomplicam a vida dos nossos filhos, das pessoas que estão em volta de nós. Porque acho que a vida já é tão tensa, né? Muito, já tem várias implicações. Já tem tantas responsabilidades. Tantas coisas que todos nós temos, desde o solteiro até a casada. Tantos desafios, né? E nós precisamos escolher, de fato, descomplicar isso que Deus tem colocado nas nossas mãos. Biga, muito, muito, muito obrigada por compartilhar essa história com a gente. Eu tenho certeza que muitas pessoas serão impactadas. Amém. Vão receber de uma porção de Deus. Vão receber ânimo pra continuar nessa caminhada. Sim. Pra não desistirem, pra perseverarem. E eu tenho certeza que muita gente vai ser surpreendida por isso que Deus tem pra fazer. Sim. Pode se despedir aí do pessoal. Eu acho que é isso. Eu acho que é descomplicar a história e deixar Deus conduzir a história. Sim. Até tantas moças que pegam e falam, ah, mas o que eu faço? Quais são os passos? Como que eu vou chegar lá? E eu falo, acho que o maior segredo, e se é que tem um, né? Porque essa geração, tudo a gente gosta de dar segredo é... Se envolva com o Senhor o máximo que você puder. Porque é a paz dEle, é a direção dEle, e é a mão dEle que é providencial, descomplicando e escrevendo toda a nossa história. Então é isso, gente. Descompliquem a história, amem a Deus, temam o Senhor, Ele vai ser... A gente vai ter muita família saudável trazendo o reino de Deus pra terra. Eu creio. E famílias saudáveis começam com moças e rapazes que escolhem ser saudáveis antes de se casarem, né? Exatamente. Gente, é isso. Muito obrigada por ter ficado até aqui com a gente. Que você não deixe de compartilhar com outras pessoas essa história, pra que mais pessoas possam ser abençoadas nesse dia também. E é isso. Que Deus te abençoe e até semana que vem. Tchau, tchau.